Oi gente, tudo bom? Tá meio estranha a câmera porque eu pus um pouquinho pra baixo, mas enfim, vamos ver se dá certo assim. Mais uma compra do Amazon, essa compra foi bem basiquinha, foi rápida, na verdade eu tava querendo somar com uma outra compra que eu fiz na Shane também, mas meio que por causa acho que do feriado e da Páscoa e tudo mais, meu cabelo tá muito bizarro, mas enfim, por causa do feriado da Páscoa, eu acho que daí não chegou, era pra ter chego até antes de sexta-feira, né, que é sexta santa, mas acabou não chegando e enfim, demorou um pouco mais. O Amazon geralmente leva aí dois dias pra chegar aqui pra mim, a Shane também leva no máximo três, mas daí acho que alguma coisa aconteceu com relação ao feriado aí que acabou não dando certo. Mas enfim, então eu vou mostrar pra vocês a do Amazon, tá gente? Que agora eu fiz essa compra. Primeiro, eu comprei um óleo, gente, porque eu tô com problema sério na minha unha, minha unha não tá crescendo e quando cresce tá bem fraca, sabe? Aí eu comprei um óleo que se chama Revitalizing Oil Milk & Honey. Aqui diz que é cutícula, mas eu dei dando uma lida e parece que não é só pra curtir a cutícula, parece que fortalece a unha também. Ó, aqui diz Hands, Feet and Body, até. É Milk & Honey, ó. É uma garrafinha bem bonitinha, ó, é bem fofa, vem assim. Esse aqui eu paguei acho que cinco dólares. Ó, Milk & Honey, é mel e... e leite. Ó, e é uma borosinha assim, uma garrafinha que vem com conta-gotas. É bem bonitinho. Aí diz, aí tem que, né, conta-gotas tem que pôr em cima. Aí diz ali que tem que passar uma, duas vezes por dia. Eu tô passando, às vezes eu me esqueço, mas sei lá, dá a impressão que tá melhorando, mas faz bem pouquinhos dias, né? Eu recebi agora esses dias. Então faz acho que dois ou três dias só que eu tô passando. Comprei mais uma sacola, essa sacola aqui, ela é menor, uma sacola compostável pra lixo. Todos sabem que eu adoro esse tipo de coisa. Amo sacola compostável de lixo. Enfim, é... né, enfim, eu já falei no outro vídeo que eu mostrei que eu comprei uma sacola de lixo grande, compostável, né? Essa daqui é menorzinha, é porque eu precisava pro lixo do banheiro e lixo da cozinha. Aquele pequenininho, sabe, que mistura o restinho de comida, essas coisas. Então eu precisava de uma sacolinha pequena. Aquela que eu comprei da outra vez era grandona, que é pros lixos maiores, né? E essa daqui é... é 10 dólares, vem 100 sacolas, só que de 9 litros, cada sacola. E vem 100. Eu peguei o mesmo da outra, só que a outra vinha metade, vinha... acho que 48 sacolas. E daí era o dobro do litro, era maior. Mas enfim, é isso. Sacola compostável, gente. Lembrando que não adianta ser sacola reciclável nos lixos, sabe? Não adianta sacola reciclável, não adianta garrafa reciclável, não adianta reciclável. Tem que ser compostável. O reciclável ele vai parar em algum momento. Tem aí os vídeos que falam que... 79% de tudo reciclável para na natureza. Então não adianta nada se reciclável. Comprei uma... uma capinha de silicone pro Wii U. Pra esse pad aqui do Wii U, que a Elisa agora tem, porque os meninos ganharam o Nintendo Switch. E eles tinham o Wii U. Aí o Wii U passou pra Elisa e daí eu comprei essa capinha pra ela, né? Porque ela é pequenininha ainda, 5 anos. Então eu comprei essa capinha pra que esse caso caísse e não quebrasse. É... tem várias cores, ó. Foi baratinha, acho que foi uns 10 dólares essa caixinha. E vinha também com uma... vinha junto aqui uma... como é que chama, gente? É... protetor de tela também. Vinha junto. Então eu comprei esse aqui pro Wii U, pro Gamepad, né? Que eles falam do Wii U. Pros meninos, pro Thomas e o Nicholas que ganharam no Natal o Switch, eu comprei essa sacolinha que é pra pôr o Switch aqui dentro. Essa sacolinha que eles já colocaram no Switch dele, já assim que chegou. Essa sacolinha, ela vem assim e daí vem, né? Pra pôr o Switch aqui. Aqui põe os controlinhos, né? Quem conhece o Switch fica com aqueles controlinhos do lado. Aqui coloca os joguinhos deles e daí tem um zíper aqui atrás, assim. É... essa aqui veio junto uma capinha pra guardar... pra pôr em cima... uma capinha não. Um... um protetor de tela também de silicone pro Switch também, daquela telinha do Switch. É, a gente comprou mais extra protetor de tela. No fim, veio mais protetor de tela do que a gente precisava. Mas enfim... porque eu comprei separado também, eu não sabia que vinha. É... aqui tem mais protetor de tela. É... mas enfim... aqui tá tudo protegido agora. Tá protegida a tela do... 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 do Wii U, da Elisa e tá protegido o Nintendo Switch também. Ah, e junto com esse aqui, do Nintendo Switch, veio um siliconinho pra pôr no... nos controlinhos do Nintendo Switch também. Veio aqui junto. Acho que foi 12 dólares tudo. E daí veio o silicone, veio essa casezinha pra pôr o Switch aqui, junto com jogos e tudo. E veio mais a capinha de proteção também. Tudo por 12 dólares. Proteção geral pros videogames aqui. É... comprei uma bíblia do sushi, que eu tava esperando que chegasse antes do... do... da Páscoa. E realmente chegou. Chegou... é... na quarta-feira. E essa bíblia do sushi é pra gente fazer sushi no... não que a gente não saiba, a gente já faz sushi. Mas eu queria... enfim, né? Ver o que tem por aqui e tal. E dar mais opção pra gente. E parece ser bem bacana. Esse aqui eu paguei baratinho. Acho que foi 4 dólares. Bíblia do sushi, esse chão. E a gente vai fazer no domingo sushi. Porque a gente come peixe o fim de semana inteiro da Páscoa. A gente passa, começa a comer peixe na sexta-feira e só vai comer carne de novo lá na segunda. Então a gente vai fazer... é... atum hoje, que é sexta-feira santa, que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês. Quero ver se já mando pro YouTube já hoje ainda. Então hoje vai ter atum aqui em casa, bem gostoso. E a gente vai fazer mais atividade de Páscoa também. E... é... no domingo a gente vai fazer sushi. Ah, Karen, e sábado, o que vocês vão fazer? Porque sábado sempre sobra a janta de hoje. Então a gente geralmente come sobrinho. Gente, comprei um desse aqui. Que tava super barato. É tipo aquele, gente. É, tem um famoso, né? É de pé. Sabe aquele negócio de pé? Então, tem famoso aí que todo mundo conhece, que agora eu não esqueci o nome. É... mas... Tava meio... eu achei meio caro. Aqui tava 19 dólares. Então eu falei, meu, mas tem outros que fazem a mesma função, entendeu? Que tem a mesma função, não é uma coisa... sabe? Não é patenteado o negócio. Mas enfim, ó. Parece ser legal. Eu ainda não provei. Não sei. Ganhamos agora. Então, vamos ver. Vem com... Esse aqui eu peguei, acho que... 9 dólares. E o outro tava 19. Metade do preço. Aí vem com um negocinho a mais. Vamos ver, né? Se não fizer o trabalho, eu... Eu compro o verdadeiro mesmo, né? Mas sei lá, eu gosto de testar. Porque às vezes outra coisa faz igual, entendeu? Só porque a outra tem marca. Enfim. Né? Principalmente aqui que tem opção, né? Eu lembro que no Brasil só tinha aquele caro mesmo. Tá? Então esse aqui. 9 dólares. É... Ah, comprei um negócio pra gente fazer o sushi. É um combinho. Acho que foi 5 dólares. Veio... É tudo de bambu. Veio com uma... Tipo uma faquinha de bambu pra ajeitar os... Os sushis. Um negocinho pra pôr o... O arroz, né? Esse aqui também pra abrir o sushi ali pra gente... Pra rechear. E daí veio essas palinhas aqui pra... Enrolar. Então, o kitzinho do sushi. Pra domingo. E comprei duas coisas de maquiagem pra mim. Um pó translúcido completamente orgânico. Gente, eu vou falar, eu vou fazer um vídeo só sobre maquiagem e produtos de maquiagem. E os diferentes químicos que tem na maquiagem. Como procurar uma maquiagem boa. Porque, gente, não adianta a gente... Eu, na verdade, entrei nesse... Né? Pra poder levar o label, né? O orgânico. Elas tem que usar matéria-prima orgânica. Então, elas usam matéria-prima orgânica. Só que na hora delas fazerem a composição do produto. Elas misturam um monte de químico cancerígeno. Então, não adianta nada. Né? Ah, orgânico e tal. Ah, usou matéria-prima orgânica. Mas daí, na hora de fazer o produto, mistura os troços cancerígenos. E daí a gente acha que paga o triplo do preço. Né? Muitas vezes que no Brasil é assim. Paga o triplo do preço. Só que tá consumindo um negócio que, na verdade, tem a mesma composição do outro. Que não é orgânico. Entendeu? Então, eu comecei a aprender isso. Então, não adianta. A gente tem que olhar os ingredientes. Não adianta. A gente não foge disso. Tem dois ingredientes importantíssimos na hora de escolher a maquiagem. Que é o mica e o titânum dióxido. Uma coisa assim. Titânum dióxido. Até tem aqui. Titânum dióxido. Esses dois são muito cancerígenos, tá? Não são bons. Ah, Karine, mas você tá lendo aí. É, tô lendo aqui pelo seguinte. É muito difícil. O mica, você consegue produtos que não tenha nada. Tenha zero de mica. Você consegue. Porém, o titânum dióxido, você tem que ver em qual... Em qual número ali que tá dos ingredientes. Não pode ser os primeiros. Entendeu? E o titânum dióxido é muito difícil você achar uma maquiagem sem esse titânum dióxido, tá? Então, o que a gente tem que escolher? O menos pior. Então, levando em consideração que os ingredientes é do começo, que é o que mais tem, até o final, o último ingrediente é o que menos tem. Então, o titânum dióxido tem que tá lá por último. Ou penúltimo no máximo. Entendeu? Que é o caso desse aqui. Esse aqui, por exemplo, fala tudo que tem. Eu li cada um. E entre parênteses tá escrito, pode conter um pouco de titânum dióxido. Mas tá lá por último e é um pode conter. Entendeu? Então, é... E assim, sem eu não consegui achar. Então, esse pó traz o... Mica não tem. Então, mica foi fácil encontrar produtos sem mica. Agora, titânum dióxido é bem difícil. Esse aqui é a mesma coisa. É um... Eye shadow, né? Sombra. É que eu comprei da Pacifica. A Pacifica, às vezes, tem produtos bons, sem químicos e tem produtos que não. Não dá pra comprar no escuro. Tem que ler o ingrediente, gente. Não adianta. Então, aqui eu li todos os ingredientes. Aí, de novo, pode conter titânum dióxido. Lá no final. Tá? Então, assim, tem que olhar pra ver se tem. E daí, o meio escolher é o menos pior, né? Que é lá pro fim. E o mica, o importante é vocês... Porque tem. Tá cheio de marca que não usa o tal do mica, que é um... Que é bem complicado pra pele, assim, e entra. E, gente, não adianta. Ah, Karine, mas eu não posso viver. Pô, mas... Nossa, se você... É possível comprar maquiagem sem químico. Então, assim, se é possível, né? Por que que... Né? Você não tem esse trabalho, né? Às vezes, as pessoas não têm o trabalho. Mas, gente, é algo sério. Sabe? Você tá colocando no teu corpo, isso. Mas, enfim, pelo menos pra mim é super sério. É isso, gente. Então, rapidinho. Só pra eu voltar lá pro meu atum. Voltar pras coisas que eu tô fazendo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quando chegar as próximas coisas, eu faço outro vídeo. Tá bom? De comprinhas. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.